Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estagiários para a Câmara de Vereadores aqui de Caxias do Sul. É a tua chance de trabalhar na Casa do Povo, o segundo maior parlamento legislativo do Rio Grande do Sul. Em ano eleitoral, quer coisa melhor do que poder acompanhar de perto tudo o que acontece nas sessões ordinárias e ficar por dentro das discussões e votações do município? Aqui você acompanha o dia a dia dos vereadores, entende como um projeto de lei é protocolado, fica por dentro de como o parlamento fiscaliza o poder público e pode colocar em prática tudo o que aprende na faculdade e sair daqui pronto para o mercado de trabalho. As inscrições vão até o dia 20 de março. Leia o edital e fique por dentro de todas as etapas para concorrer à vaga. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Estamos te esperando!